Então, gente, é isso aí. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Lê Santana falando aqui. Seja todo mundo bem-vindo. Olha lá, olha lá. Isso aí. Hoje eu queria gravar um vídeo falando pra vocês sobre aquele rolezinho dos acordes, né? Que eu tinha deixado um vídeo perguntando que os acordes eram aqueles, né? Que, pô, tô sem saber pra onde que eu olho, que tá ali a câmera. Então, só que aí, meus equipamentos que eu uso pra essas coisas, eles não estão aqui em casa. Rolou um festival semana passada e tal. Inclusive, até botei um trechinho aqui pra vocês verem. Então, eu vou deixar pra fazer esse vídeo depois. Já é domingão, 11h40, com a Tami me mandando mensagem aqui. E eu queria fazer um vídeo rapidinho, cara, que vai ser meio que uma entrada pra uma série de vídeos que eu devo fazer aqui pra essa playlist, né, de crítica musical relacionada a o que é qualidade musical, tá certo? Nós somos músicos, né? Nós produzimos a música que as pessoas ouvem. Em alguns setores, parece não haver uma clareza sobre esse conceito, né? Ou pelo menos alguma maturidade sobre esse conceito do que é qualidade musical. Então, esse vídeo aqui, eu vou começar a falar sobre isso. Primeiro, falando sobre essa ideia aí que eu coloquei no título do vídeo. E eu já vi alguns comentários aqui no canal de gente falando isso, né? Ó, existem dois tipos de música. A música boa e a música ruim. E eu sei lá, viu, cara? Simplificação da simplificação da simplificação. Isso daí, vale a pena a gente conversar a respeito. Antes, porém, só pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Deixar like pra nós. Procura lá o nosso curso de harmonia. Tá bombando, caralho, velho, gente pra caramba. Lá tem harmonia mais básica. Pra você que tem dificuldade de entender, às vezes, o conteúdo aqui do canal. Lá tem harmonia desde explicar o que é tom e o que é semitom, cara. Do basicuzão mesmo, sacou, né? Você que é um basicuzão aí, pode ir lá, se inscrever, que lá o rolê é quente. Então, bora pra mais esse papo contigo. Cara, rola de vez em quando esse comentário, tanto aqui no canal quanto na internet, né? De maneira geral. O nome disso é dicotomia, né? É um conceito também chamado de maniqueísmo, né? Que é ou sim, ou não, ou é 8, ou 80, ou é ruim, ou é bom, ou é quente, ou é frio. E definir o que é música boa, cara, é um negócio muito complexo. Tudo que tem uma quantidade muito grande de variáveis, é sempre um negócio complicado de definir, sabe? Aí, cara, eu vi um vídeo bem legal lá do canal Tá Na Capa. E o rapaz lá, eu não sei o nome do dono do canal, mas um cara bem inteligente. Lá no vídeo dele, ele foi explicar essa parada de ser música ou não ser música, respondendo essa ideia de que música é harmonia, melodia e ritmo. Aí ele explica lá o que é harmonia, o que é melodia, o que é ritmo. E dá uma série de exemplos de canções que são consagradas, mas que são deficientes de harmonia, ou que são deficientes de uma rítmica, ou que são deficientes de uma melodia. É bem legal, isso vem muito de encontro ao que eu penso. Só que eu vou deixar essa análise para uma segunda parte do vídeo. Então, a minha primeira análise sobre o que seria música boa e música ruim, seria com relação à finalidade da música que a gente está analisando. Para nós, que somos músicos, que vivemos de música, talvez seja um negócio muito complicado a gente conceber que a música existe para outras coisas que não seja apenas a apreciação. Mas, cara, sobre isso é o tal do aceita que dói menos. Música não é só aquela coisa que a gente para para escutá-la. Tanto que o surgimento da música, em idades remotas aqui, não vou pesquisar aqui agora para precisar para vocês os primeiros registros da música na sociedade, mas, enfim, a gente sabe que haviam expressões musicais em sociedades tribais. E a manipulação dos sons, no começo, servia meio que como uma espécie de imitação dos sons da natureza, servia em rituais e servia como um mote ali para a dança. Uma maneira mais fácil de organizar a dancinha, né, os passinhos para um lado, passinho para o outro, tendo uma organização sonora ali para todo mundo escutar e fazer o mesmo movimento. Isso tanto em danças rituais, quanto em danças por entretenimento. O que eu quero dizer com isso? Essa coisa da música pela música, que é o que nós curtimos, né, nós músicos normalmente preferimos, é uma coisa que veio depois. Mas a música, cara, desde os primórdios, teve a função de criar uma espécie de ambiente para as pessoas fazerem outras coisas. Seja expressarem a fé que elas têm, seja balançar o esqueleto. E nos filmes, isso é muito visível. Nós temos trilhas que ficaram lendárias e que não tem riqueza musical nenhuma. Por exemplo, aquele teminha lá do Tubarão, lembra? Você vê, é um teminha ali de duas notas, né, de uma segunda menor da outra. Não dá para falar que isso tem riqueza rítmica, não dá para falar que isso tem riqueza melódica, não dá para falar que isso tem riqueza harmônica nenhuma. Mas ficou absolutamente perfeito para o que ela se propunha. Criar um clima, criar um ambiente ali, fazer a gente ter um cagaço de medo na hora que via a porra do Tubarão. Aí, cara, assim, fazendo uso de alguma honestidade intelectual, essa concepção de que a música pode funcionar como um ambiente para fomentar ali uma sensação X em algum lugar e tal, pode funcionar para situações que a gente acha legal, como um filme, por exemplo, e pode funcionar para situações que talvez a maioria de nós, que somos músicos, não ache legal. Como, por exemplo, o Barley Funk. Entenda uma coisa, para quem gosta de dançar, o funk é a música ideal, cara. E eu estou falando do funk carioca mesmo, esse que todo mundo odeia. Quer dizer, todo mundo não, né, só quem odeia que odeia. Tinha uma moça que eu trabalhei com ela, ela é dançarina, e ela tem um gosto musical super refinado. Ela escuta Steve Wonder, gosta de Jane Joplin, apesar de eu pessoalmente não gostar, mas enfim. Ela curte essa veia blues rock. Ela sabe tudo desses estilos musicais, ouve isso no carro dela, é o som que ela curte. Mas eu lembro dela falar para mim que quando é para dançar, não tem nada mais legal do que a batida do funk, cara. Ou seja, para o que ele se propõe, ele é uma música boa sim. A gente não precisa torcer o nariz para isso não, cara. Aí tem essa coisa do funk fomentar a violência contra a mulher, e isso é verdade mesmo, né. Teve o caso agora recente da Surubinha de Levis, que pariu, né, bicho. Só que a gente não pode ser injusto a ponto de achar que isso é exclusividade do funk. Dá uma olhada nas letras dos Raimundos para você ver. E outra, você pode pôr a letra que você quiser em cima da batida que você quiser. Então não é o fato de ser funk que faz com que a letra seja pejorativa. Isso eu me lembro bem. Eu vi aí uns esquemas de funk com umas letras mais politizadas, não sei. E eu acho que eu vi até um esquema de funk gospel. Mas enfim, essa primeira parte do vídeo aqui, eu só estou falando que o primeiro conceito para a gente falar de música boa ou música ruim, se refere ao que essa música se propõe, saca? Você está no meio de uma rave, estralando pra caralho, dançando de baile de sol como um doido. E os caras vão lá e soltam Fly Me To The Moon. Fly Me To The Moon. Mano, entenda que a música não é boa para essa situação. É uma puta música, é uma puta música. Mas pra isso ela não serve. Pra isso ela não é boa. Já entenderam isso, né? Precisa desenhar também. Aí, cara, vem a segunda parte dessa análise. Que seria a música estritamente como um objeto de apreciação. Quando ela não é mais apenas um fomentador de um determinado ambiente ali. Seja um ambiente espiritual, seja um ambiente de pegação, seja um ambiente de dança. Enfim, agora a música não é mais nada disso. A música é a obra de arte que a gente vai ouvir e analisar ela em si, beleza? Aí sim a gente passa a considerar os elementos da canção. A gente tem ritmo, harmonia e melodia. Como eu estou falando com o músico aqui, eu não vou parar pra explicar o que é isso. E eu vou acrescentar também a letra e o arranjo. Na minha cabeça, funciona assim, mano. É tipo um gráfico. Alguma coisa tem que salvar pra você poder dizer que a canção é boa, saca? Então tem o caso, por exemplo, do Legião Urbana. Que são melodias muito fracas, uma rítmica muito fraca, uma harmonia nula. Mas tem letras muito legais. Então fazendo uma média ali, né? A rítmica, tá? Puxou pra baixo. A harmonia, puxou pra baixo. A melodia, puxou pra baixo. Mas a letra, a letra puxa lá pra cima. O arranjo, vai, razoável, na média. Aí você tira uma média desses elementos e fala assim, ah, pô, essa música é X, né? Boa, mais ou menos, tal. Eu poderia colocar também um outro elemento que seria a performance do artista. Eu estou falando isso pensando no cara que eu vou citar agora, que é o Chico Buarque de Holanda. Não sei se eu já falei isso aqui no canal. O Chico Buarque é meu maior ídolo. Pra mim não tem nenhum artista popular no mundo que conseguiu se expressar com a riqueza que o Chico Buarque se expressa. Minha opinião pessoal. As harmonias das músicas dele são foda. As melodias das canções dele são fodásticas. A rítmica, pelo menos de grande parte, né? Das músicas dele, que tem baião, tem samba, tem bossa, tem uns maracatu, tem umas marchas também. Então, no geral, a rítmica das músicas do Chico Buarque são muito boas. As letras do Chico Buarque não são boas, cara. São as melhores da história da música. Mas ele canta mal pra caralho. Eu admito. É um sujeito de voz pequena, é verdade. Ah, e tem o arranjo também, né? Que, pelo menos nos últimos discos, são do Luiz Claudio Ramos. Que são, tipo, colossais também, sabe? São maravilhosos, assim. O nível de arranjo das músicas do Chico Buarque é altíssimo. Então, a gente vai e tira uma média, cara. Beleza, joga a voz dele lá embaixo. Compara com o nível da harmonia, o nível da melodia, o nível da rítmica, o nível do arranjo. Aí você tira uma média aí da pontuação das canções do Chico Buarque. Já, por exemplo, a obra do Tom Jobim é muito foda do ponto de vista harmônico. Muito foda do ponto de vista melódico. A relação harmonia-melodia nas canções dele é uma coisa absurdamente fantástica. Mas ele não era um bom letrista, né? Ele tem um monte de parcerias, vai. Mas eu não considero as letras das canções do Tom Jobim nada de relevante. Então, beleza. A gente joga pra baixo a qualidade das letras das canções do Tom Jobim. Mas compara com o nível dos outros elementos. Aí você vai lá, tira uma média e chega numa espécie de pontuação pra obra do Tom Jobim. Aí tem uns esquemas que... Olha só que interessante. Eu vou citar aqui, por exemplo, o Coldplay. Melodicamente, pobre. Harmonicamente, pobre. Ritmicamente, pobre. Letras razoáveis. E um arranjo foda. Nível de produção muito bom. Timbres muito legais. Uma mix muito foda. Um clima em torno da canção ali. Que é muito interessante. Eu toquei num tributo ao Coldplay uns anos atrás. Eu tive muito trabalho pra conseguir montar os timbres das canções. E tem algumas músicas que eu fico escutando elas hoje em dia. Muito por conta dessa sonoridade ligada ao timbre, meio viajante. Tipo a canção Charlie Brown, por exemplo. Mas aí, cara, a gente tem meio que um elemento pós-musical, né? Parece que na essência a música não é boa. A menos pelas letras deles, que são razoavelmente legais. Mas o que puxa de verdade a música pra cima nessa média é o arranjo, é a produção que tem em volta ali. Aí eu vou falar dessa relação música na sua essência e produção num vídeo que vai vir depois ainda nessa série. Mas pra esse vídeo de hoje aqui, eu queria deixar essa sugestão de análise pra vocês. Primeiro lugar, a primeira análise que a gente faz é a finalidade pela qual aquela música foi feita. Se a música foi feita pra dançar, ela precisa ter uma batida boa pra dançar. Ela não precisa ser uma música harmonicamente rica. Agora, se a música foi feita pra gente apreciar ela, aí esses elementos da música aí realmente eles fazem diferença mesmo. Aí você pega, por exemplo, a canção Agora eu fiquei doce, feito caramelo, tô tirando onda de camaro amarelo. Vamos ver isso aqui. Agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de camaro amarelo. Harmonia, dó, sostenido menor, lá, mi e si. Não dá pra defender a harmonia. A letra, agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de camaro amarelo. Também não dá pra defender, né? Vamos ver a melodia. Três notas a melodia, né? Como é que a gente faz? Ah, tem a rítmica também. É o que tem de melhor nessa música, né? A rítmica. Mas assim, né? Equacionando aí todos os elementos, a gente tá adiando uma bosta, né? Porque não tem nada que salva, cara. Tem nada que salva. Essa música aqui, apesar de ser uma merda, cai naquela primeira análise lá que eu falei, né? Ela só serve pra criar um ambiente ali, pra pegar ação, cara. Ninguém tá indo escutar Camaro Amarelo pra ficar assim, caramba, olha que sacorda, olha que letra. Tá todo mundo cagando pra isso, cara. Pro que ela se propõe? Beleza. Agora, analisando a canção sob uma ótica estritamente musical, desconsiderando o contexto a qual ela tá inserida ali, né? Que a galera querendo se pegar lá no meio da balada. Aí é uma merda mesmo, véi. Entenderam? Então essa, cara, na verdade, assim, não tô cagando regra aqui também não, tá? Essa é a minha sugestão aí de análise pra você considerar o que é a música boa e o que é a música ruim. Mas então é isso daí. Fica essa dica pra vocês. Vou continuar falando dessa parada aí de qualidade musical. o que é uma letra boa, o que é, mano, eu tô doidinho pra fazer esse vídeo, inclusive. O que é uma letra de qualidade, pelo menos na minha opinião. O que é um bom arranjo, o que é uma boa harmonia, o que é uma boa relação, harmonia, melodia. O que é uma rítmica legal. Falando disso aos pouquinhos aqui, nessa playlist aqui de crítica musical, beleza? Então vocês aguardem aí e eu espero que isso seja positivo aí no amadurecimento musical de vocês. Beleza? Um abração e falows! Um abraço! Um abraço!